Num país que diz ser democrático, soa sentando lendo um determinado estatuto. Isso constitui um motivo para serem presas? Muita vergonha. Dois ativistas e membros do autodenominado Movimento do Protetorado da Lunda Txocue foram detidos em Cafunfu, província da Lunda Norte, no último domingo, 30 de junho, por supostos efetivos da Polícia Nacional, alegadamente por serem encontrados, a lerem os estatutos da organização dentro de uma residência. Os detidos, Filipe Mutunda, secretário da Juventude Patriótica da Lunda, e o seu adjunto, Cláudio Moachingange, ainda não foram apresentados ao Ministério Público, segundo o secretário-geral do Movimento do Protetorado da Lunda Txocue, Fiel Moaco. A polícia do MP lá no município do Quango, precisamente no Cafunfu, acaba de prender hoje, 30 de junho de 2024, dois membros do Movimento do Protetorado Português de Lunda Txocue, que se encontravam no interior de uma casa, revisando os estatutos daquela organização. Trata-se do Filipe Mutunda e Cláudio Manuel Matinange. Os dois fazem parte da organização do Movimento do Protetorado Português de Lunda Txocue. O que nos admiram é que, quando deteram essas pessoas, levaram também todas as pertenças daquela casa. E a polícia que ali estava, dizia que teria recebido ordem superior. E nós não sabemos por que essas pessoas foram detidas. O João Lourenço deve saber que nós todos somos pessoas criadas pelo Deus e não pode comportar dessa forma, usando assim o povo Lunda Txocue como se fosse uma sua pertença privada e pode brincar como quer. Por isso, queremos que essas pessoas que foram detidas sem motivo formal sejam libertas rapidamente. Os dirigentes do partido do MPLA parecem que não sentam para poderem fazer a introspensão dos erros cometidos ao longo dos 50 anos da governação ou o vocábulo vergonha não faz parte do vocabulário deles. Num país que diz ser democrático, só é sentado lendo um determinado estatuto. Isso constitui um motivo para serem presas. Muita vergonha. O MPLA se acha que nós não temos direito de viver neste país, principalmente nesta região, que nos dêem guia, também mostrando-nos uma outra região onde nós podemos viver. Senão, todos nós merecemos, temos direito de viver como eles vivem. Embora que nos diram esse direito, mas Deus próprio que nos criou ainda nos conhece. O advogado Zola Ferreira Bambi fez saber a Voz da América que se trata de mais um caso de prisões arbitrárias e disse existirem agora mais de 400 prazos políticos em todo o país. O caos índico, que já recorreu e exige a soltura dos dois ativistas, alerta para aquilo a que chama de contínuo abuso de poder por parte das autoridades angolanas.